Então, agora vamos pra onde então? Vamos pra Kalina? Kalina? Hã? Tava saudades da Kalina. Vocês estavam com saudades? Kalina News. Ah, mentirosos. Ah, também nem entendo. Eu bem ouvi que ontem o Emílio... Ah, não tem notícia hoje? Ah, que bom. Bem assim, olha, doeu meu coraçãozinho. Não, não falei. Te juro por Deus. Eu falei assim, nossa, gente... Foi um ato falho? Foi uma ironia, não? Ah, foi irônico. Ah, tá. Eu me senti um pouquinho... Não, teve reclamação dos ouvintes. Que não teve notícia. Eu prezo muito pela nossa audiência. Eu também. Né? A nossa audiência, que é o que nos mantém aqui. Então, a audiência falou, pô, cadê a Kalina? Eu falei, eu não sei. Ainda perguntei e me parece que tinha uma foto com um ator. Kawan Raymond. Kawan. A Kalina tá chavecando. Tá biscoitando. Eu chavecando o Kawan. Não, chega assim. Eu na fila do pão, nem o glúten. Eu sou tadinha de mim. Mas tava assim. Eu quero te oferecer. Eu sei melhor que isso. 70, né? Eu sei melhor que isso. Então, você tira que nem um morgado aqui comigo. Você vai tirar o negócio de escutar. Olha a comparação. Olha que comparação, filha da mãe. Se tem aqui o Kawan, Kalina, que é o amor de Deus. Eita, que história é essa, Kalina? O quê? Eu não sei. Eu recebo a informação, mas é tudo meio truncante. Meu amigo, Kawan Raymond lançou lá, fotão, gomito, sunga, todo o garanhão e Kalina Salinas chegou lá. Foi isso. Entrou nos comentários. Meteu-lhe um comentário com o emode de biscoito. Bem sugestivo. Ah, mas e daí? Se oferecer. Eu sou uma mulher solteira. Falou, nossa, vem fazer uma novela em casa. Uma pessoa inalcançável. Ele é casado, respeito. Foi só uma brincadeirinha, meu. Valeu, valeu. Nunca imaginei que você perdi. Memes do Pânico devorou. Kalina, é Memes do Pânico? É Memes do Pânico. Eles não estão me largando agora. Não dê bola pra torcida. Você se lembra quando você estava lá em Penápolis, que você chegou pra sua família e falou assim, eu vou pra São Paulo, eu quero apresentar o jornal, eu quero ir embora aqui de Penápolis e ir pra São Paulo. O que a sua família me falou? Você tá doida, menina? Fica aqui, fica em casa. Faz universidade ali em Araçatuba, faz não sei onde. Falei, não, eu quero São Paulo, mãe. Quero São Paulo. Então nunca dê bola pra torcida. Que quer te jogar pra baixo. Não dê, não dê. Não, não, pelo contrário. Araçatuba, o interior é ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente quer mesmo. É isso aí, Kalinex. Continue dando as notícias. E eu tava ali só, ali, gente, foi só uma curtidinha, call up, pelo amor de Deus. Um dia você vai estar lá na Globo News. Na bancada lá. Na Globo News, você vai cuspir na nossa cara. Nunca, jamais. E quando você for sair daqui, a gente vai falar a mesma coisa, não vai dar certo. Isso, a gente vai zicar pra caramba. Sempre faz zicar, né? Muito bem. Vai zoiar. Vamos trazer as notícias com a nossa querida Kalina Sabino, que tem aí o seu Insta também, pra você seguir. Já tem muito... Acabei de publicar uma foto aqui de hoje também. Que é arroba... Alimentar as redes sociais. Kalina com dois L's, Y, Kalina Sabino, que é o... Tem underline ou não? Não, é só Kalina Sabino. Não, Kalina Sabino. Com dois L's. Dois L's e Y. Vamos falar da CPI da Covid? Sim. Vamos, então. Essa polêmica toda, hoje está sendo escolhido o colegiado da CPI da Covid, que é o presidente, o vice-presidente e o relator dessa comissão que vai investigar omissões e ações do governo federal durante a pandemia e também repasses federais para estados e municípios. Qual é a maior polêmica? Em nome do possível relator Renan Calheiros, ontem a Justiça do Distrito Federal acatou o pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli de suspender uma possível indicação de Renan Calheiros para relator dessa CPI, dessa Covid. Só que hoje a Justiça, por sua vez, já negou essa suspensão, ou seja, ele é apto para ser relator e muito provavelmente será, porque a maioria ali dos parlamentares, dos senadores, tem como voto para a presidência Omar Aziz. Ele já disse que se for presidente de fato, isso está acontecendo agora, viu gente? Essa reunião começou por volta das 10 horas da manhã, cerca de 45 minutos depois a Justiça decidiu derrubar essa liminar que suspendiu uma possível indicação de Renan Calheiros. Então, como presidência, mais possível que seja Omar Aziz, como vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues e como relator, Renan Calheiros. Muito se fala do nome do Renan Calheiros, porque como eu disse, essa CPI não investiga apenas omissões ou atitudes do governo federal, do federal e também repasses do dinheiro federal para estados e municípios. E lembrando que o filho de Renan Calheiros, que se chama Renan Filho, é governador de Alagoas. Então, muitos falam, como assim o pai vai investigar o próprio filho? Por isso toda essa polêmica e toda essa repercussão. Continuamos acompanhando aqui pelo jornalismo da Jovem Pan. Então, continue ligadinho com a gente, eu estou aqui dando F5 o tempo todo, para ver se já foi decidido aí esse colegiado. Bom, é um dos principais assuntos do dia. Outro assunto bem legal é que hoje, Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, disse que vai começar a produzir ainda nessa semana, agora no mês de abril, a Butanvac. Então, ele deve começar ainda essa semana. O Butantan, lembrando, pediu a Anvisa para iniciar os testes em humanos para avaliar a segurança, qualidade e eficácia desse imunizante brasileiro. Então, é um imunizante que não vai precisar de matéria-prima que vem de fora. Já tem tudo aqui no Brasil. Por isso que fala que é um produto brasileiro, apesar de os estudos para desenvolver esse produto, ter tido o apoio de uma universidade lá dos Estados Unidos. Bom, outra notícia da Anvisa, que a gente estava discutindo aqui, inclusive, nos bastidores, antes de o programa começar. A Anvisa, ela proibiu a importação da Sputnik V por cinco votos a zero. A importação foi rejeitada. Todos os diretores seguiram o voto do relator, que é o diretor Alex Campos Machado, e das áreas técnicas da agência. Negou na segunda-feira essa importação, né, por esse imunizante que é desenvolvido pelo Instituto Russo Gamaleya, porque vê muitos riscos em cima desta vacina. A gente estava até conversando que ela é produzida de forma diferente, né, da vacina que a gente já conhece da Pfizer, da vacina até da Coronavac. Então, não pode importar a vacina Sputnik V aqui para o Brasil. E uma outra notícia que eu trouxe, que na verdade é para a gente fechar, já que o Emílio diz que eu sou jornal hoje, então eu tenho que fechar com uma noticinha, uma mãozinha. Sandra Nemberto. Sandrinha, eu sou Sandrinha. É uma deslegraça. É uma desgraça, né, senti falta do Calino hoje. É uma desgraça. E aí vem o Márcio Canuto. E o Márcio Canuto do Rio. E Grazi Massafera vai ao shopping. Isso, é uma noticinha. Maurício Cubruz. Isso, uma noticinha. Interior de Itabiboca, Dona Maria, acorda-se. Então. É o show da desgraça e sim uma paz. Só para dar um par, não, mas ó, nem vem que não tem, que eu não trouxe várias coisas ruins hoje, não. Trouxe uma de política, que é isso daí, vou fazer o quê dessa CPI da Covid. A produção da Butanvac, o que eles pretendem? Até setembro, pelo que eu estava vendo, até setembro produzir 40 milhões de doses. Isso. E em setembro já pediu o uso emergencial da Butanvac. Uma vacina a mais para a gente usar no Brasil. Isso é muito importante. Não renuncia. Aí um filho fez festa com o forró na saída do pai dele, que venceu a Covid-19, o senhorzinho José Rodrigues, de 69 anos, no Hospital de Pedreiras, no Maranhão. Tem um vídeo aí, ó. O Nordeste é maravilhoso, né, gente? Eu amo essa vibe. Olha que bonitinho, filha. Ó, o senhorzinho sai na cadeira de rodas. Olha o tio saindo. Esse vídeo tem mais de 600 mil visualizações. É que legal. E o filho dele ali, ó, com o tecladinho. O zagalo. Olha o vinheteiro lá. Cantando. O vinheteiro, lembra do vinheteiro? Aí eu fico imaginando, só que isso dividiu opiniões. Mas a gente não parece estar feliz, ó. Não, os caras fizeram. Maravilhoso. O velho tá muito puto. Tá muito bravo. Agora eu fico imaginando os outros internados no hospital, né? A gente pede silêncio num buzinho em frente ao hospital, mas aí a gente mete um forrozão. Esse é o Brasil que eu quero. As enfermeiras tudo fora, todo mundo. Fazendo coreografia. Todo mundo dançando. Fazendo coreografia desanimada. O velho tá puto. Tá muito bravo. E pra casa. E digo mais. E digo mais. Aglomerou pessoas. Aglomerou. É o Mandê tá abraçando a turma. Segundo as enfermeiras, é recorrente isso. As pessoas lá, eles costumam fazer festa após a saída da Covid, né? Após receberem alta. Aí, esse senhorzinho de 69 anos teve esse forrozinho aí. Forrozinho terceira idade. É isso aí. Só faltou vir outra senhorinha. Tomara que todo mundo se recupere logo. Exatamente, gente. Passe o mais rápido possível. E vai passar. E vai passar. Vai passar. Aí a gente vai fazer muita festa. Certo, família? Olha aí, eu tenho uma atualização aqui. Tiago Berraich, eu pedi uma ajuda dele que tá na redação. Talvez já tenha saído realmente os nomes do colegiado aí da CPI da Covid. O Renan vai ser indicado daqui a pouco porque foi eleito de fato Aziz. E Omar Aziz já disse que sem dúvida vai indicar Renan Calheiros. É isso aí. É, meu amigo. Renanzinho vai tocar o barco e eles vão fazer isso. E agora, você lembra que... Aí eles vão fazer campanha política. O governo apoiou o Alcolumbre, né, em 2019. Muita gente diz que essa CPI é um palanque, né, pra 2022. Lógico, tudo é. Muitos especialistas. Renan vai estar bem rancoroso, hein. Fala pra mim. Vai pra cima. Tá bravo. Fala pra mim. Fala. Você acha que você vai fazer uma CPI do negócio que não acabou? Pois é. Ué, no meio da pandemia o que os caras querem fazer é uma CPI. Porque não falta conteúdo também, né? É, já tem bastante coisa, né? Já tem muita gagada, né? Solta motivo, objeto definido. Vítia. Bom, muito bem. É isso aí, Milinho. É isso? O que você quer que eu fale? Eu gostaria de... Não sei se você sabe dessa informação. A gente tava falando menos bastidores. Não sei nem se pode contar isso daí. Pode não. Não. Se checou? Não chequei. Checou? Eu só vou dar um Leonardo. Deixa eu ver aqui esse número. Do que, da Rússia? Da Sputnik V? Da Sputnik? Não, não, não. Não, não. Não é isso. Então não deixa. Do quê? Deixa, é Leonardo. Não pode falar. Leonardo. Pode falar, não pode falar. O que é isso? Agora você me deixou curioso. Não, depois eu vou... É da vacina. Não, com medo. De Capri. Hã? Depois eu conto. Do quê? Não pode. Vamos seguir. Vê aí o WhatsApp. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem... Hoje não tem grupos. O grupo... O tiozão... Hoje não tem mensagem do tiozão, Emílio? O grupo tá tranquilo. O grupo hoje não mandou nada. A Semi tá quietinho. É isso aí. Não, não mandou nada. A Semi tá bem hoje. Então não temos notícias para checar. Checar e precoce. A Semi passou um bozão. Mas vocês viram que teve também o No Limite? Vocês estão sabendo disso? No Limite. O elenco do No Limite foi lançado. Não sei se vocês querem repercutir. Já não basta repercutir o BBB, agora tem também o No Limite. Comer olho de cabra, gostoso. Quem são os famosos? Tudo ex-BBB. Essa não pode. Ex-BBB 18. Aí, ó. É tudo ex-BBB. A Semi vai ganhar dinheiro. Ficar rica. Quem? Quem? Olha. É o Zuzu. É quem falou que a Sissi tá pobre. A Sissi tá pobre. A Sissi tá pobre e vai ganhar dinheiro, né, Zuzu? Vai ficar assim. O que foi, Zuzu? Não é minha. É piada dele. Não é minha. Eu fico constrangido a dupla aí. Ô, Zuzu, eu odeio. Eu odeio quando o cara... Ficar curioso. Quando o cara dá um insight. Tem coisas que eu aprendi, inclusive, com a sua pessoa na comunicação, que você pode falar. Tem coisas que você não pode. Aí a audiência... É isso. Então eu só soltei o vinheta. É responsabilidade. É responsabilidade. É um canhão essa Rádio Ovenpã. Eu falo um negócio depois... Responsabilidade do microfone. É em primeiro lugar. Tem gente que não tem muita, a gente faz aqui o programa. Mas eu quero saber. Mas é um negócio que não pode falar. Mas o que que é? Entendeu? Não, vamos pular. Tem mais notícias? Deixa eu falar. Eu adoro essa tua versatilidade. Eu vou pular pra lá. Cali, não onde você tava? Desculpa perguntar. Por quê? É problema pessoal? É pessoal. Ah, porque de ontem... Não, é pessoal. Não é nada... É que eu vi ser um pôr do sol, sei lá. Mas tá bem bronzeada. Tá bronzeadíssima. Ela resolveu... Quem me acompanha pelo Instagram, vê que eu fico sábado. Então tem que fazer. Foi uma reunião que você teve fazendo churrasco, né? Cidade de São Paulo. Não, nem churrasco eu fiz. Eu fiquei só mesmo ali, ouvindo um sol e... E curtindo. E curtindo. Ô, Calinex, mas você faz falta aqui quando você não vem. Ah, Emílio, sério. Eu juro que ontem eu fiquei chateada. Eu falei, gente, eu não acredito. Porque eu fiquei assistindo vocês. Por mais ruim que eu estivesse em casa, eu falei... Ah, deixa eu ligar, ver os meninos, que vocês me animam bastante. Olha aí a foto de hoje. Ali, ó, tá vendo, Emílio? Ali é na minha sacada, a segunda foto. E o espor do sol, né? Olha que lindo. O espor do sol foi em Barra Grande, na Bahia. Só dá você. Eu amo o Nordeste. Barra Grande é maravilhoso. Beijo pra todo mundo do Nordeste. É isso. Muito bem. E é isso. E faz muita falta vir aqui. Eu, às vezes, que nem agora que eu tô nessa rotina de fazer o jornal da manhã, acordar às quatro, e falo, putz, tô cansada, esse horário, com sono. Mas, meu, a melhor parte é estar aqui. É. O jornal você acha um pouco puxadinho. Não, o jornal eu adoro fazer também, mas estar aqui é divertido, você entende? É um clima descontraído. É descontraído, é diferente. Eu amo entretenimento, além do jornalismo também. Então, aproveito tudo isso. Ah, e o Zuzu abriu OnlyFans, parece que ele também mostra a sacada dele. Você me faz umas piadas internas, você não entende, eu vou tentar destrinchar. OnlyFans? OnlyFans, acho que eu vou fazer OnlyFans. Mas você não ia mostrar a sua sacada. Você vai você tocando piano. Põe mais um OnlyFans do Sami lá, passando gel com personal. Eu já falei pra não mandar a sacada sua no Embosta das Meninas. Sacola do OnlyFans. Eu já falei pra não mandar a sacada sua no Embosta das Meninas. Eu já falei pra não mandar a sacada sua no Embosta das Meninas. Eu já falei pra não mandar a sacada sua no Embosta das Meninas.